Esse é o canal Clodomiro Valeiro e mais uma vez eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de drones Dessa vez eu vou falar sobre as baterias do Mavic Air Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal Clodomiro Valeiro Que se inscreva aí pra dar uma força pra gente, porque o canal precisa de crescer, precisa de vocês Deixa seu like aí no vídeo, assista todo o vídeo, se for importante pra você, se for interessante esse assunto, esse vídeo Compartilha também com seus amigos e deixa seu like aí no final do vídeo E uma coisa muito importante, esse canal Clodomiro Valeiro é um canal de diversidade, a gente fala sobre tudo aqui no canal Mas o forte do canal é construção, construção de piscinas, mas eu trago aí muitos vídeos sobre fotografia, sobre ciclismo, sobre drone Então hoje eu vou trazer esse vídeo aí sobre a bateria do Mavic Air E peço pra você que tá no canal aí por causa de outro tipo de vídeo, de construção, de piscinas, essas coisas Que tenha paciência, se gostar do vídeo, assiste se não gostar Mas não precisa de desinscrever, de sair do canal, porque eu tô gravando um vídeo sobre bateria Se você gosta de piscina, tenha paciência Você pode selecionar os vídeos que você gosta de escrever Porque é muito importante que você esteja inscrito no canal, que você mantenha inscrito no canal Porque a partir do ano que vem agora, em janeiro, a gente vai lançar uma promoção muito boa aí no canal Eu vou sortear uma piscina de fibra de vidro Completinha, com cascata, com iluminação Montadinha aí na sua casa Então é muito importante que você se inscreva no canal Mantenha inscrito aí no canal Porque você pode ser o ganhador dessa piscina aí, completinha na sua casa Mas então vamos lá, vamos ao que interessa Vamos falar sobre as baterias do Mavic Air É o seguinte, eu comprei esse Mavic aqui Comprei usado, né, o Mavic Air Ele já é o segundo drone que eu compro Eu tenho um Spark também Mas eu resolvi comprar um pouquinho melhor, né, que é o Mavic Air Esse aqui grava em 4K E eu percebi uma coisa nele Com pouco tempo eu percebi que minhas baterias estavam estufando Você pode ver esse aqui, olha Ela tá mais gordinha aqui na barriguinha dela Tá barrigudinha E além de ela tá gordinha, dela ter estufado Ela tá abrindo aqui, olha A gente pode perceber que ela tá abrindo Tanto essa, quanto essa outra aqui, olha Todas as duas já abriram Aqui, olha E isso é perigoso A gente voar com uma bateria dessa Essa outra aqui, olha Eu tenho 3 no caso É um combo com 3 baterias Essa aqui ainda não abriu Ela não apresenta, assim, um problema grave Só dela tá inchada Não é tão grave Mas essa questão aqui dela abrir Já é muito complicado mesmo É muito perigoso a gente voar com uma bateria dessa aqui, olha Porque Além dela correr o risco de cortar a corrente lá dentro, né Da bateria E o drone cair Ainda tem essa parte mecânica dela aqui, olha Esse botãozinho de liga e desliga Que, olha aí, ele já não tá ligando mais Que ele perde o contato Ele deixa de ligar Porque ela se move Do jeito que ela tá aqui, olha Aberta Ela mexe, né Ela movimenta E acaba que desliga sozinha a bateria Então isso pode causar uma queda no drone Se você tá Você pode perder o drone Se você estiver voando longe Ou se tiver uma pessoa por pé Se você estiver voando e perde pessoas Você pode causar até um acidente Então Isso é muito Muito complicado Muito perigoso E o que que acontece Uma bateria dessa Pra você ter uma ideia Hoje Eu comprei essa daqui, olha Comprei no mercado livre Não quis importar Comprei aqui mesmo no mercado livre Ela chegou pra mim por Cerca de R$1.100 Foi R$1.080 E uns pouquinhos Mas Praticamente R$1.100 Então hoje É muito difícil A gente perder uma bateria E eu tô perdendo As três baterias E eu vou explicar aqui pra vocês O que que aconteceu Que as minhas baterias Estragaram Porque se a sua ainda não estragou Você pode Tomar os cuidados devidos E não perder a sua bateria Igual eu perdi aqui Três baterias Esse aqui, olha É o prejuízo de R$3.300 Então ninguém que tem um drone Quer ter um prejuízo desse Então eu vou explicar aqui pra vocês Qual cuidado que você deve tomar Pra não perder as suas baterias Olha aqui O A pessoa que vendeu a bateria Mandou um cartãozinho, olha HD drones Chegou rápido mesmo, viu Eu não vou dizer que é um preço justo Porque é muito caro R$1.100 Mas é o preço que tá rolando aí Tanto no Aqui como fora Não tem jeito Você não consegue uma bateria mais barata Que é isso Uma bateria original Até porque também a gente pode ficar comprando Bateria paralela Lacadinha, olha Não vem escrito Viu o DJI nela Essas aqui são originais É do mesmo jeitinho que tá escrito Tá aqui, olha Mas tem o QR Code aqui, olha Vem escrito DJI aqui em cima É original Igualzinha as que vem no combo No drone A diferença é que essa aqui tá magrinha Não tá gordinha Barrigudinha Igual essa daqui Mas então é isso aí, olha É uma bateria nova Agora eu tenho quatro baterias Mas eu posso usar essas quatro baterias? Não posso Essas duas que tão abertas já aqui na lateral Eu vou ter que descartar elas Vou achar um jeito certo aí Vou descartar elas Porque não dá pra mim usar elas Que eu corro risco de deixar o meu drone cair E perder o drone Porque elas não abateriam Essa outra aqui, a segunda, olha Bateria número 2 Ela também tá inchada E aberta A única que eu vou poder usar É essa número 3 aqui Que ainda não abriu, olha Ela tá um pouquinho gordinha Mas ainda não abriu Então eu vou usar essa aqui Pra voos curtos, né Se eu for fazer um voo assim Pra gravar Ou fotografar alguma coisa perto mesmo Eu vou usar essa daqui E Essa novinha aqui Eu vou tomar o cuidado Pra não danificar ela E o cuidado é o seguinte Eu vou passar aqui pra vocês Eu sempre deixei as três baterias Carregada Porque eu penso assim A minha ideia era essa É tá sempre Pronto pra Pra um evento, né Se precisar de eu gravar alguma coisa Eu sou com as três baterias carregadas Mas isso é errado É a coisa mais errada Que eu já fiz Que eu perdi Que as três baterias Olha, eu perdi 3.300 reais Só por Por querer ficar Me precaver Deixar as baterias carregadas Eu não posso guardar elas Carregadas Se você tem um drone Principalmente Eu falo do Mavic Air Porque é o que eu tenho, né E o Spark O meu Spark Graças a Deus Não estragou nenhuma bateria Mas eu já não vou mais Deixar elas carregadas Porque as baterias dele Também são mais novas Eu comprei um novo Comprei uma outra Bateria nova Então já vou tomar esse cuidado Até porque ainda não estragou Mas do Mavic Air Você não deixa elas carregadas Guarda elas descarregadas Assim que você Fizer seus voos Chega Guarda as baterias descarregadas Quando você for voar de novo Você carrega Porque Guardar elas com carga Causa isso aqui, ó Ela vai estufar E você vai perder sua bateria Outra coisa que danifica também A bateria que faz ela inchar É você Guardar ela quente Eu também tenho essa mania Assim que eu acabo de fazer um voo Eu desço o drone Pega a bateria E já Coloca aqui dentro da case Da bolsinha dela Já Tira ela do drone Coloca aqui E coloca outra no drone Quando eu termino o outro voo Eu já guardo o drone Com bateria Com tudo aqui Com as peças tudo quente Isso também danifica a bateria Como que eu descobri isso? Através de vídeos Através de De relatos que eu vi Ainda na internet Não foi sim Nenhum técnico Que me falou não Mas Vários e vários vídeos Que eu assisti Faz aí Os mesmos relatos As pessoas que perderam Suas baterias É porque Usa a bateria E guarda ela carregada Pra estar sempre Assim Pronto, né? Mas não tem necessidade Afinal Eu uso o drone Mais pra gravar Alguns vídeos Pro canal Pro canal Clodomir Valeiro E pra tirar fotografias Colocar no Instagram Essas coisas assim Faço muito pouco serviço Com o drone Eu pego sim Serviço Quando a pessoa Quer que eu faça Um vídeo De alguma Eu ultimamente Eu tô gravando Vídeo de imóveis Principalmente De chácara De casa grande Quando a pessoa Quer vender uma casa Sempre me contrata Pra fazer os vídeos Eu faço Tanto com a câmera Com a T5i Eu tenho uma Keno T5i E com o drone também Dá uns vídeos bons Bacanas Eu faço os vídeos E entregue pra pessoa Às vezes eu até Coloco no meu canal também Mas é muito pouco Serviço de drone Que eu tenho Eu uso mais Pra mim mesmo Então se eu uso Pra mim Não tem necessidade De eu deixar As baterias sempre carregadas E mesmo que eu usasse Pra outras pessoas Usadas pra Fazer serviço Não vale isso Um voo aí De drone Um serviço que eu vou fazer De drone É 450 reais 300 reais Enquanto que uma bateria É 1.100 reais Então não vale a pena Você fazer esse esforço Tá sempre disponível aí Pra Colocar suas baterias Né Em risco Mas então é isso aí Espero que Que sirva né Pra alguém Esse vídeo Se servir Se for bom pra você Deixa seu like aí Se não gostou Deixa o dislike também Mas Participa aí E Por falar de participar Também é muito importante Comentário Que se você tem um drone Aí tem um Mavic Air Qualquer um outro drone Se as suas baterias Também incharam Igual essas aqui Olha Comenta aí Fala o que que você fez Se você também tem Esse mesmo hábito De guardar elas quentes De guardar elas Sempre carregadas E É isso aí Bateria nova Vão ter o cuidado Com ela agora Os devidos cuidados Guardar sempre Descarregada E carregar Só quando a gente For precisar mesmo Pra voar Mas então É isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixa seu like aí E Se inscreva no canal Pra concorrer A piscina aí O ano que vem Então Tchau